Fala galera, o nosso vídeo de hoje é em Cariacica Sede. Vem curtir comigo esse clima de Natal, nesse lugar aqui que está incrível. Aproveita e vem fazer uma visita aqui que está sensacional. Vamos! Legenda por Sônia Ruberti Olha só, eu estou aqui com o Stanley, ele que é morador de Cariacica. Tudo bom Stanley? Tudo certo. Stanley, você que é morador aqui, qual é a experiência de você sempre ter esse Natal bacana aqui? Acho que sempre tem esse Natal, como que é? Rapaz, esse é o segundo ano que está tendo esse Natal legal aí. O prefeito aí está de parabéns, tá? Porque os outros anos aí não foi decorado dessa vez, desse jeito não. Aí, dessa vez agora, o prefeito aí fez um negócio bacana aí para a população e está bem bonito o negócio que você está vendo aí. Rapaz, primeira quarta-feira, pracinha lotada, cheio de gente, um monte de criança brincando. Isso daí que é o gostoso de Cariacica Sede, né cara? Certo. É muito bom você ver que o prefeito teve um capricho extra aqui no Natal. Você vê que até Domingos Martins, eu fui lá, ainda nem começou a ficar tão decorado quanto está aqui. Ele foi bem adiantado e está de parabéns pela decoração. Isso aí, está de parabéns mesmo. Ó, show de bola. E aí É muito bom você ver que o que você está fazendo aqui no Natal. Esse aqui vai ser o local que está sendo construído o presépio. Está muito bonita a decoração, mas ainda não está concluída. Tenho certeza que vai ficar linda. Você vai vir aqui para poder ver como vai ficar a decoração? Está perdendo o quê? Agora são 10 horas da noite e olha só como está a obra. Está todo vapor. Logo, logo, no dia 2 vai ser inaugurado a casa do Papai Noel e o presépio. Vamos lá ver como está a obra? Vem. Olha lá. A obra não para não, hein? É muito trabalho. É muito trabalho. É muito trabalho. É muito trabalho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho